Você vai pescar, filho? Vou pescar, segura a varinha ali Ali o peixe, filho, ó Pegou o peixe Vermelho, vermelho, vermelho Lá o vermelho Ele quer o peixe Qual que tu quer, filho? Qual, filho? Qual que tu quer? Três presentes, filho? Deixa o papai ver Vamos ver lá fora Presente, filho A Manuela e a Valentina Que são as nossas três alunas Que estão concorrendo à Caipira da escola Vamos ver, Zé, filho Uma breve apresentação para vocês Para saberem Onde está a Valentina do P2 Segura, filho O que é isso aí, filho? O que é isso aí, filho? O que é? Está aí, o vermelho E a amostra é grátis Isso aqui, ó Isso aí, muito bem É uma das quantidades Gostou do vermelho? Temos aqui Cadê o pensinho de boca? Ele na bolsa Para não estourar na tua boca Está no meu rosto? Está apertado? Incapaz? Que legal aquele coisinho É o que é isso? O que é isso? É o final do senhor Música Obrigado.